No episódio anterior de GTA Roleplay... Troquinha, né? Homem me assediando na academia onde Mario... Opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, coronel. Ó, eu quero todo mundo levantando, eu quero todo mundo levantando. Acabei de receber uma denúncia aqui de assédio na academia. Eu quero saber o que que tá rolando. Assédio na academia? Quem é que foi que mandou esse trote aí pra PM? Eu não, eu tava conversando com meu amigo ali da minha esquerda aqui. Opa, coronel, tem dois indivíduos armados com armamento policial lá no local dos cartões clonados que eu te falei. Alguém na área do Leicester aí receberam a denúncia das armas da polícia aí na mão de dos indivíduos? Positivo, tem dois coronéis chegando aí pra auxiliar na solicitação, viu? Opa, outro chamado, não chegou ninguém, o escritório é perto do departamento de polícia. Coronel, vambora. Que a P Copom? Que a P, prossiga. O chamado é na QTH da fábrica abandonada aí, viu? O famoso por lavagem de dinheiro e roupas lá. Que a P Copom? Nada por enquanto, hein, coronel. Quer mais um trote? Não sei te dizer, coronel. O que que diziam no chamado, soldado? Que os rapazes estavam aqui conversando na localização aí. Que a P Copom? Que a P, prossiga. Até o momento aí, nada na região, viu? Já chegamos. Estamos suspeitando da possibilidade de ter sido um trote. É sério. Joalheria, assalto na joalheria, coronel. Nada de suspeito. Será que é mais um trote, ô, soldado? Olha, coronel, você... Será que eu vou ter que... Será que eu vou ter que verificar o registro aqui da Pembra? Fui assaltado, mais um chamado, digitado igual, hein? Aceito aí. Sete quilômetros daqui, coronel. Coronel, eu tô suspeitando que é mais um trote, coronel. E no tilter aí, aparentemente, estão oferecendo uma Nerf pra colocar policial militar pra dormir, Ô, soldado, quer tentar armar uma embuscada por esse queridão aí, soldado? Olha, coronel, não seria uma má ideia, né? Porque eu vou te falar que dessa Nerf aí, eu nunca vi esse modelo não, soldado. Deu nosso interesse aí, soldado. Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Você que fez a chamada aí pra policial que foi assaltado? Sim, senhor, eu tava transportando a minha carga, né? Aqui, ó. Ele tá indo pela entrada principal, soldado. Pela entrada principal. É, a chama, 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 chama. Desce com a mão pra cima, desce com a mão pra cima. Agora, desce... Trabalhar é um caminhão padrão, senhor. Hum, entendi. É da empresa, não é, senhor? É, tá... Boa noite, senhoras, boa noite, boa noite. Boa noite, onde é a ocorrência? Coronel, já revistou ele aqui? Vou imobilizar o senhor aqui para começar o procedimento. Caralho, moleque. Tá tudo dando errado nessa patrulha, moleque. Puta que pariu. Pronto, tudo certo. Recruta, vocês estão indo pra delegacia? Vou conduzir... Sim, senhor. Ô, recruta. Oi. Pode ir conduzir esse cidadão, o senhor careca aqui pro DP pra gente? O senhor careca. Ok. Sai, senhor. O senhor vem comigo, ô cabelotinho. Quantos anos o senhor tem? Eu tava transportando o meu veículo. Eu acho que ele voltou a falar, mas ele tem problema nas cordas vocais, ô soldado. Senhor. Tô ouvindo, cidadão. Pode ir se explicando. Que que a gente mandou o senhor parar e o senhor não parou. Que AP, prossiga. Então... É, VTR-01 da PM, encaminhando um suspeito aqui até o DP. Quer série? Ok. Pode entrar na viatura aqui com a gente? Pode. Tava só fazendo o meu trabalho. É, eu percebi. O senhor tentou escapar da polícia, né? Pode entrar do meu lado aqui, por favor. Tem nerf disponível ainda. Coronel, eu consegui enviar uma mensagem pra aquele suspeito lá. Tô aguardando a resposta agora. É, o que o senhor tinha solicitado? Ok, só. Só informa o copom pra mim, ô soldado. Se tem alguém pra recolher o depoimento do suspeito aqui lá no DP. Positivo. Que AP, Copom. Que AP, prossiga. Tô indo aí pra delegacia levar mais um rapaz aí pra dar um depoimento. QSR e QRV. Fala que eles estavam com a vítima e a gente tá levando o suspeito pra depoimento. Vocês, vocês levaram a vítima, né? A gente tá agora encaminhando aí o suspeito. TCL. Coronel, tenho novidades aí do negócio da arma lá. Tá muito estranho. Primeiro o cara tava oferecendo e agora ele tá falando que ele quer comprar. Eu não tô entendendo, coronel. Tempo também tá ele aí, seu dono. Pode me acompanhar aqui que a gente vai lá fazer o reconhecimento do suspeito? Sim, senhor. Pode entrar na porta direita aí e descer a escada. Pode chamar o coronel, quer falar com ele? Você tá falando com o coronel. QAP, barreta. QAP, prossiga. O TR02 tá saindo. Você vai embarcar? Vou embarcar. Pelo menos uma coisa é boa. A gente garante um maluco que quer entrar nesse esquema com a gente aí. Isso aí é um progresso bacana aí no negócio, hein? Quando a gente largar essa vida de policial. É, eu ainda tô sem documento. Eu não consegui fazer. Ah, o senhor tá dirigindo sem documento. O senhor tem habilitação ou suspeito? Tem. Tem habilitação, mas não tem documento? É que eu tava sem dinheiro na... Ah, tá. Mas o senhor conseguiu dirigir a habilitação sem documento? Eu não tô entendendo. Não, não, senhor. Ah, tá. Então me explica. Como que o senhor tem habilitação e não tem documento? Eu tava indo fazer. Ok. Eu vou pedir a habilitação do senhor. O senhor pode me entregar, por favor? É o seguinte. Ô, coronel. Preciso fazer uma ligação. O senhor cuida da situação. Eu vou te esperar lá próximo da viatura, beleza? Ok. Obrigado, coronel. Então, molecada. É o seguinte, ó. A gente arrumou um maluco aí que ele falou que... Tá ele mais um. Olha, ele quer se livrar dos PM. Ele quer se livrar dos PM, galera. Caralho! Caralho! Vocês estão vendo SMS? Esse maluco queria comprar arma. Ele quer comprar arma pra se vingar da polícia, tá ligado? Ó, vocês sabem que eu tô aqui, porra, pra dar uma força e tal. Mas o negócio é que a gente é do crime. Deixa eu esperar o... Deixa eu esperar o da Goberto por aqui. Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar lucrar nessa porra, certo? Cara, consegui um esquema. Uma escopeta, uma metralhadora e uma pistola por 150k. Demorou, mano. Então, qual que é o negócio? Eu consegui a arma. Agora, o que a gente vai fazer? Eu tô na polícia. Vamos aproveitar que eu tô infiltrado aqui mesmo. A gente manda o esquema. Vende as armas pro cara, entendeu? Ô, soldado, alguma informação aí? Ó, coronel, até o momento nada, viu? O rapaz lá realmente só queria comprar armas mesmo. E aí, nenhuma informação nova, soldado? Coronel, até o momento nada. Não teve respostas ou o indivíduo conseguiu escapar das suas mãos? Ah, o indivíduo, na verdade, ele queria comprar armas, né? Ele tava tentando localizar a compra de armas. A gente não consegue autuar ele com base em nada. Então, a verdade é que tem muito o que fazer no momento, não. Ó, acabou de rolar um robô de carro. Olha o GPS aí pra mim, ô, soldado. Vê se localiza. Opa, acho que eu consegui sim. É próxima ali da concessionária. É aqui, não é? Busca o Barretta aí no QTH que eu tenho que ter no DP. Percel. Percel, Júpiter já tava com o PTR. Percel, quer ir ver. Gostaria só de informar os senhores aí um erro meu. É, caso os senhores encontrem algum indivíduo sem identidade, é terminantemente proibido que os senhores encaminhem ele para a delegacia para verificar se o mesmo tem identidade. P2 com ele. Eu já tô na DP. Coronel, 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 coronel. Tem uma movimentação estranha, coronel. Ali, ó. Na esquerda, coronel, na esquerda, coronel. Na loja de armas ali, coronel. Pode ser, cara. Melhor. A movimentação estranha. Tá vendo essa moto aí, coronel? Aqui, ó, aqui, ó. Na frente da loja de armas. Tá vendo essa moto, ó? Ó, o rapaz entrou aí que nem doido, ó. Vamos, vamos esperar ali então, soldado. Vamos aguardar, vamos aguardar. Parou, 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 parou. Não sobe na moto, não sobe na moto. Não sobe na moto. Você é traficante, tem que saber aí da favela. Tô verificando. Ô, coronel, o rapaz aqui tem uma esculpita na mala, coronel. Ok, o senhor pode, consegue me explicar aí, ó, essa esculpita na sua mala, ou eu vou levar o senhor pro DP? Como é que tu achou isso aí pra você? Ah, então tá bom. Ó o GM ali, por favor, ó, soldado. Traz ele pra dentro. E aí, 01 da rádio patrulha em... Possivelmente. Pode vir por aqui, ô, cidadão. Essa arma aí, se o senhor tem porta dessa arma, cidadão? Pera aí, meu senhor. Tá aqui a minha motinha, por favor. Negativo. Aguarda só um momento aí, deixa eu verificar como é que tá a moto também. Vem aqui, ô, cidadão. É, libera, libera pra eu olhar o porta-mala aí. Tá limpo, coronel. Como é que vai ser a situação? Pode entrar na... Pode entrar na... Pode entrar na... Ô, coronel, antes de encaminhar o cidadão aí, é, para em algum lugar, eu preciso falar com o senhor aí, sem que ele escute, por gentileza. Ok. Aguarda aí no carro, por gentileza, cidadão, ô, coronel. Diga, meu querido, tem alguma informação pra gente lá? É, na verdade, os rapazes lá tão tentando comprar armas, né? E o rapaz aí, a gente vai ter que confiscar a arma dele, né? Tava pensando aí, se a gente não consegue levantar um dinheirinho tranquilo com essa história aí. Então, mas a parada é que, pra gente trabalhar com os caras, os caras vão ter que ir, a gente vai ter que confiar nos caras. O que a gente pode fazer é fingir que a gente vai vender arma pra eles, aí quando chegar lá, a gente fala que foi uma emboscada e prende ele. Fala, ó, você tava sendo preso por receptação de... Será que eles vão entender das leis? Isso é contra... isso não entra na lei, mano? Não existe isso, ser preso por receptação de arma, porque a gente seria preso junto, porque a gente tava vendendo arma pra eles. Mas a gente pode usar isso aí pra arrancar uma graninha deles, quem sabe é confiança. Você acha que vale a pena, Capitão? Esse rapaz aí tá com a escopeta e não vai fazer nada com essa porra. Agora a gente vai, a gente vai, né? Confiscar isso aí, isso aí vai pra DP. Tá, pra gente usar isso aí, desliga a rádio do Copom aí, então. Vou desligar, então. Desliguei o... Capitão. Ok. Passa essa rádio que eu passei pra você. Entra, coloca, sintoniza nela. Tô nela, tô nela, tô nela. Eu vou... Vamos chamar o cidadão aí. Foi o seguinte, primeiro de tudo, vamos ver... Mas não, não envolve ele, não envolve ele. Não, 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 não. Eu quero saber... Eu quero só saber por que ele comprou essa arma, se tem documento, alguma coisa, senão a gente já pega a arma aqui, entendeu? Libera o cara. Não, mas liberar o cara pode complicar pra gente mais pra frente. Mas como é que a gente vai levar ele pra delegacia com a arma lá? Se a gente levar ele com a arma, a gente não vai ficar com a arma, porra. O senhor tem razão. Deixa ele lá, pega ele. Vamo lá, vamo lá. Pega ele, pega ele. Pera aí, vamo conversar com ele. Ele saiu correndo pelado, coronel. Eu não sei se você consegue trazer. Eu não consigo, minha perna tá doendo. Eu também tô com um pouquinho de câmbio, acho que perdemos mais uma chance. Vamo fazer uma mudança de plano? Prossiga, prossiga. Qual que é o plano? Combina um encontro com esse rapaz aí. Eu pego uma arma lá no meu arsenal do DP e a gente leva pra ele. A gente vai lá a paisana. Com esse cara da compra de arma? Tá bom, vou começar a entrar em contato com eles aqui. A gente faz assim, a gente faz a paisana, a gente já terminou nosso turno, a gente vai lá, tira o uniforme, pega um carro caracterizado e marca um encontro com eles. Beleza, vamo continuar na ronda aí, eu vou resolvendo isso aqui em background, coronel. Tô no contato. Uma informação nova aí, soldado? Tô no contato, tô no contato, vamo ver. Tá, não fala nada aqui no DP, não fala nada aqui no DP não. Beleza. Vem aqui, tira sua farda. Tem uma máscara aqui, soldado. Você também consegue me reconhecer? Ô, louco, tá irreconhecível. Vamo pegar um carro ali na garagem? Um nosso? Um carro inconspicuo. Ô, soldado, você não me respondeu se meu esforço tá bom? Tá, é sensacional, coronel. Até parece o Faustão. Não é você, chegou a ver, soldado? Parece nem, nem... Faz de novo, faz de novo, faz de novo aí. Porra! Brincadeira, hein? Errou! Puta, pessoal! Olha, 27! Puta vida! Sensacional, sensacional, soldado. Eu, eu, coronel, nunca acreditaria que você não é você. Ninguém vai descobrir que é o coronel não, né? Negativo, coronel. Você me mandou muito bem nisso aí. Meu nome é José Nildo, trancadeiro da Silva, e eu sou o melhor advogado da cidade. Por favor, tem como guardar essa arma? Peraí, 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 peraí. Que acusação? Que acusação injusta aqui? O senhor, o senhor fez acusações falsas sobre o meu cliente. Então os dois vão sair daqui antes que os dois vão presos, entendeu? Sem papo. Ô, louco, 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 louco! Mete o pé, mete o pé. Eu não tô pra papo. Mete o pé. Você vai atirar em mim? Você vai atirar em mim? Eu sou advogado, meu querido. Eu sei as regras. Calma, 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 calma. Meu cliente, se retire daqui, meu cliente. Calma, não retira nada, não retira nada. Negativo, negativo. Eu revistei o rapaz aqui. Parado. Os senhores fizeram acusações falsas daqui. Parado, parado. Eu localizei uma escopeta na mão do rapaz aqui. Deixa ele ir. Pega essa mão. Tá muito estourado no jogo, mano. Dá uma olhada aí. Negativo, negativo. O rapaz aqui. Eu mesmo revistei o rapaz. Ele tava com uma arma de combate. Pode tirar essa arma da minha cabeça, senhor. Você tá achando que você vai chegar aqui na delegacia botando moral em cima de policial, querido? Olha aqui. Eu sou advogado. Deixa eu falar, porra. Eu vou meter você na porra da cela, seu arrombado. Deixa eu falar, filha da puta. Se abrir a boca, vai dormir na porra da cela. A questão é o seguinte. A gente revistou esse rapaz aqui. Ele tava com uma caixotiga. Mas o rapaz desmaiou enquanto a gente tava trazendo ele pra delegacia e sumiu. Agora me vem fudido aqui. Que parece um jogador de futebol. Vou falar que é advogado dessa porra. Tá dizendo que é brincadeira, puta? Acho que a gente tá aqui pra ficar brincando de teatro. Jogador de futebol não, amigo. Advogado. Tá. E você vai defender o teu amigo aí baseado em que? A gente tem prova de que ele tava andando com uma caixotiga na mochila. Não tem prova? Não tem prova? O meu amigão aí anda com uma porra de uma GoPro. Ele tem um canal no YouTube de PM. Ele anda com uma porra de uma GoPro no peito. E aí? Eu quero ver o vídeo. Eu quero ver o vídeo. Tem como tirar o tema. Tá doendo minha mão. Eu giro que se você berrar de novo, a sua língua vai parar dentro do seu cu. Tá bom? É o último que eu te aviso. Ô meriante, o acusado. Vem aqui comigo. Vamos bater um papo aí você. Ô soldado, me faz um favor, soldado. Revista o rapaz aqui, por gentileza, pra eu ter mais uma testemunha, vai? Vê se ele realmente não tá carregando mais nada aí. Negativo, senhor. Ele tá com carabina e a munição dela, né? Ô soldado, muito obrigado, viu? O rapaz aqui, ô soldado, já pode levar ele, por gentileza, lá pra dentro da delegacia? Eu vou algemar ele aí, que pra segurar. Obrigado, soldado. Por favor, não algema ele. Ah, você não fala nada que ele tá armado, seu fudido. Você vai chegar aqui na delegacia, falando com o tom que você quiser, vai desrespeitar os policiais. Senhor, por gentileza, vai pra parede. Vai pra parede. Vai pra parede. Ele tá armado, ele tá armado. Ninguém aqui fez mal nenhum pro cara, não. O policiaisão, recruta? Qual o seu nome, por favor? Recruta não, aqui é Coronel Juanito. Juanito? E a próxima... O senhor vai agora responder por desacato à autoridade, se não importa a sua profissão, não importa se é advogado, se não importa o senhor é... Desacato não, senhor. Desacato. Desacato chegou gritando e botando o dedo na cara de policial. O senhor acha que você quer ver putaria? Seu fudido. Fale com mais respeito ao caralho. Tu chegou com uma moto aqui, botando o dedo na cara de um coronel. Traz ele, traz ele. Vamos, vamos cuidar desse maluco lá dentro. Vamos cuidar desse maluco lá dentro. Seu arrombado. Vem comigo, vem comigo. O senhor tá atrapalhando uma investigação aqui no meio dela, entendeu? Vai, 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 vai. Cala a boca. Se você falar mais alguma coisa, vai ser usado contra você o seu julgamento. Eu tenho direitos humanos. Direito? Eu vou mostrar o seu direito. Eu vou mostrar o seu direito. Me acompanhe aí, eu vou mostrar o direito que o senhor tem. Eu aceito uma coisa dessas acontecer. Ô soldado, aquele... Ô rapaz, o cliente do nosso amigão aí tava armado ainda? Tava armado e eu tive mais um soldado verificando ele. Ah, então beleza. O senhor dá pra ver que é um advogado muito esperto. Advogadinho de boca de cadeia do cara. Cala a boca, seu fudido. Cala a boca, vai. O advogado traz o cliente dele, fala que o cliente é inocente da acusação e traz com a mesma prova de quem tinha encontrado outro. É isso mesmo. Esse é o advogado do senhor. Exatamente, ele fez um bom trabalho pra gente, ô coronel. Trouxe o mediante pra delegacia. Você traz o seu cliente armado pra dizer que ele não tava com arma. Você traz ele até aqui, com arma, pra falar que ele não ficava com arma. Beleza. Não, é só. Não tem mais questionamento, não. Olha, cala a boca e vai. Cala a boca e vai. Anda, anda. Vai, 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 vai. Eu não vou dormir numa cena, é isso que eu falo. Eu não vou dormir numa cena. Pode conduzir aí, esse daqui por porte de arma. E o amigão dele aí vai preso por carne. Tá verificando ele novamente aqui. Um excelente trabalho. A gente vai continuar nossa investigação aí, que a coisa é a gente solicita aí o suporte de vocês. Positivo. Boa, boa, vamos lá funcionar lá. Vem pra gente, uma dunk foda. Prossiga. Vamos fazer o RP de perto, então, a gente pelo Discord, quando for falar com os outros a gente desmuta. Tá muito estourado, mano. Eu não consigo entender nada do que você tá falando no jogo. Caralho, tá nesse nível? Valeu, querido. Obrigado aí. Ó, pera aí, a gente precisa combinar o plano. Cadê vocês dois? Ó, rapaziada, é o seguinte. Ó, deixa eu te apresentar primeiro, que não é tempo de te apresentar. Certo. Esse aqui é o Libela. Fala, Libela. Prazer, querido. É o braço direito aí, meu querido. Prazer. Bom, toca aí. Super confiável, hein? É o cara que eu mais confio nessa cidade. Prazer, Libela. Ó, querido, é o seguinte. Deixa eu passar a esquema pra vocês. Tô em contato com o cara aí. E ele me falou que o chefe dele tá disposto a comprar as armas, só que o chefe dele não se apresenta na negociação, certo? Eu, a princípio, tava pensando realmente na possibilidade da negociação. Mas eu tô um pouco assustado com o tamanho dessa organização. Tô preocupado com esses caras aí estarem planejando alguma coisa que... Não, então. A gente pode falar com eles. A gente pode tentar pegar o esquema deles. Ao invés de armar alguma coisa pra prender eles, a gente pode tentar ver. Chega lá, troca ideia, vê o esquema, entendeu? Mas vamos armado, vamos fazer um plano pra chegar lá. Não vai atratar todo mundo desesperado, tá ligado? Bom, positivo. Vou entrar, vou enviar SMS aqui. A parada é, você vai de carro, eu e o Libela que a gente chega lá de moto, você se aproxima e a gente dá cover de fora. Ó, é o seguinte. Acabei de receber uma mensagem que ele falou que só tão querendo fuzis, porque escopeta ele já fez esquema com PM. O fuzil eu tenho. Acabei de pegar a carabina do rapaz lá. Deixa eu encaminhar então aqui. Coronel, o senhor como tá com a arma, acho que podia ir lá conversar com eles, entendeu? Utiliza o meu veículo ali que levanta pouco suspeita. Mas é você que tá trocando ideia com eles, pô. Aí eu te passo a arma aqui, tu vai lá e faz com eles. Ele tá perguntando qual o valor dos dois fuzis. É 150 mil pra comprar uma AK-47. 150 mil, uma AK? É. Então vamos fazer 120 mil os dois, que aí vai atrair os caras, entendeu? Mas lembra que o principal parada é tentar descobrir pra entrar pro esquema dos caras, pra gente fornecer uma pra eles. Os caras sabem que tu é PM? Não, negativo. Ô, Coronel, 100K eles aceitaram. Tá. Tá que eu utilizo. Tudo bem? Sim, senhor, senhor. Opa, opa. Uma pessoa acabou de morrer agora na... ali dentro da loja. Mas o senhor é... O senhor é médico, não é? Então, aqui eu não sou. É aqui eu não tô com o que a gente está meio apertado. Calma aí, pô. Calma aí. Pera aí, que porra é essa? Que porra é essa? Chega a gente me dando... O que vocês querem? A entrada da concessionária é pelo outro lado. Vai lá, vai lá. Você quer voltar pra cadeia, porra? Sabe quem eu sou, senhor? E aí descobri. O senhor é o advogado mais burro do país. Mais burro do país? Não, amigo. O advogado da cidade. O mais incompetente do país. Mete o pé logo, pô. Mete o pé logo. Vou meter o pé, mas vai ter vão. Que que é? Você tá me ameaçando ou fudido? Acabei de atropelar uma pessoa. Vamos pegar esse fudido. Pega a viatura, pega a viatura. Eu vou acompanhar ele. Sobe aí, Rony. Ele já fugiu, já. Sabe pra onde ele foi? Foi na direção aqui mesmo. Na direção aqui mesmo. Na direita aqui, ó. Foi reto aqui. Tão ouvindo aí no rádio? Positivo, coronel. Eu vi a direção deles, mas a gente não pode se preocupar com essa porra. É, vambora, vambora. Depois a gente resolve ver. Vamos voltar. Volta lá na concessionária e vou marcar o encontro com os caras. Vamos terminar. Onde eu marco o encontro? Eu acho que a concessionária já tá muito marcada. Não. Só pra gente se encontrar agora. Onde é que eu vou marcar o encontro com os caras? Mano, marca lá no aeroporto do Trevor. Vou pegar meu carro lá atrás. Vamos fazer assim. O carro é muito lento. Vai na garupa mesmo do libelo. Não, mas eu preciso do carro e eu guardo as armas no porta-mala. Olha, eles falam que geralmente os encontros são na favela, coronel. Não, favela não, né, querido? Favela dominada por facção, porra. A gente não pode entrar em qualquer favela. Aqui, Ruanito. Usou meu carro pra essa ação. Eu vou coronel. Positivo. Aqui, a minha moto é pra um só, meu querido. Tem um pouco, Ruanito. Falar pra eles que tem que ser no aeroporto do Trevor, que é um lugar aberto de confiar. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Rádio? Positivo. Vou deixar a rádio ligada aqui então. Tá marcado lá? É, peraí. Eles não responderam. Eles estão armados por qualquer coisa? Eu tô só com um revólver. As outras armas estão aqui pra fazer a negociação. Dá uma passada no DP lá e pega a arma pra outra defesa. Tô indo dar no DP então. E Ruanito entrou na polícia faz tempo? Cara, eu entrei hoje aí devido a necessidade, a demanda. Mas eu vou te falar que não sei quanto tempo eu vou conseguir aguentar essa vida não. Não aguenta, porra. A gente vive essa vida dupla aí mesmo. Pergunta pro Libelo aí quanta coisa ele já não fez. Tá, fiz bastante coisa. O meu antigo parceiro tinha feito muito mais, né? Mas aquele fugido me traiu. Eu acho que o Libelo não vai fazer isso comigo não, né, Libelo? Não, senhor. Olha o seguinte, os caras não querem ir pra aeroporto não. Falou que aparentemente o chefe tá viajando. Que eles estão mandando um zap pra ele agora. Deixa eu ver se eu consigo algum outro lugar pra encontro. É, favela, favela sem condições, querido. Favela não tem como a gente subir, não. Aqui, Ruanito, dos lados. Pega colete aí já, ô Libelo. Já tô de colete, senhor. Quer responder aqui o SMS. Alguma sugestão de lugar aí, ô, querido? Qualquer lugar que eles quiserem, fala pra eles escolherem um lugar, menos favela.